Oi moçada, mais uma novidade aqui no trânsito pra vocês verem aqui ó, a ponte de leixões aqui de Matos Rios que eu sempre tô passando e falando no vídeo, é aqui ó, acabei de chegar aqui, o sinal fechou, tá vendo? A cancela fechou aqui ó, acabou de fechar a cancela, olha como vocês podem ver aqui ó, o sinalzinho vermelho aqui da minha frente, tá vendo aqui ó, ela vai abrir agora, vai passar lá embaixo, lá vai passar o, como é que chama, vai passar o barco lá, quer ver? Deixa eu ver aqui se eu vejo o barco por aqui, eu não sei se o barco tá aqui, vai fechar agora. Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra ver se vai vir algum, algum barco aqui agora. Aquele, aquele, aquele ali? Sim, é aqui ó, isso aí. Ah. A ponte vai abrir rapaziada, geralmente o barco vem lá no fundo lá ó, lá do fundo lá ó, vou puxar aqui, tá vendo? Eles vêm lá da frente, eu não sei. Vou esperar a ponte abrir aqui pra vocês verem lá abrindo. Caralho, começou a abrir agora, olha como é que é moçada, não sei se vai dar pra ver, deixa eu dar um choque do zoom aqui, olha ela levantando, ó, olha que doido. Ela vai ficar em pézinho, em pézinho mesmo aqui ó, nessa visão que nós estamos vendo aqui, daqui a pouco vai passar o barco. Olha pra vocês aí ó, tá vendo? Pêzinho, pêzinho ali ó, ela vai chegar a colar nessa parte de cá ó, ó, espetacular, olha o tamanho, meu Deus sabe? Ó. Sabe qual eu vou fazer? Vou ligar lá pro prefeito da minha terrinha, lá de São Francisco, norte de Minas, e vou mandar essa imagem pra ele e vou falar com ele, por que que ele não constrói uma pontezinha igualzinha essa aqui pro pessoal lá ó, pra atravessar o Rio São Francisco, olha é doido demais aí. E uma ponte dessa aí deve ser baratinha aí no Brasil rapaziada, pra construir, o governo brasileiro tem dinheiro, então uma ponte dessa aí é baratinha, aí em pézinho a ponte, tá vendo? Vou ligar lá pro prefeito de São Francisco, norte de Minas, pra ver se ele faz uma pontezinha essa aí ó, olha lá ó, tá vendo rapaziada? Agora vou esperar passar ali um barquinho ali, ou um navio, ou o que seja, de carga, e fazer a filmagem pra vocês. Aí moçada ó, tá vendo? Tá ali um guincho ali puxando ali a... Eu perguntei o senhor ali o nome do que tá vindo ali, chama Trola, tá vendo? Chama Trola, o guincho tá puxando a Trola, aí tá vendo? E a ponte, deixa eu puxar o zoom na Trola, dando um guincho primeiro, tá vendo um guincho aí ó, esse é o guincho Aquiles, é o nome desse guincho chama Aquiles, na frente tá escrito Aquiles. E depois ele tá puxando a Trola, tá vendo? Olha lá, olha a Trolazinha aí ó, bandeira portuguesa e tudo mais, ó, aqui no Porto Leixões, em Matosinhos rapaziada, Matosinhos não, é Matosinhos aqui, é Matosinhos, olha aí ó, lá dentro tem um contentor, tá vendo? Dizendo o senhor o que que tá aqui do meu lado aqui, isso é uma pequena Trola Aqui do lado tem um barquinho aqui, parado aí ó, esse aí ó, deve ser uma outra Trola também, e aqui nós tá aqui no Porto Leixões, e ela vai passar agora por baixo aqui da ponte, aqui é a parte dos pedestres, tá vendo? Daqui a pouco a ponte vai baixar, essa cancelinha aqui vai abrir, as pessoas podem andar aqui e a gente de motoca pode passar ali, droga Já passou aí, já passou a Trola, a Trola já passou, aquele senhor que indicou, olha lá rapaziada ó, acabou passar do outro lado lá, olha pra vocês verem Tá vendo? Passou desse lado de cá, a ponte já tá fechando aí ó, como pode vê-la, já tá fechando Daqui a pouco vai abrir essa cancela, onde é que eu tô aqui ó, vai abrir essa cancela pros carros passarem, daquele lado ali vai abrir pros pedestres passarem E aqui nós tá no Porto Leixões, que é bacana fazer um vídeo com os caminhoneiros aqui também ó, que é cheio de caminhão aqui ó Se um dia eu conseguisse a oportunidade de vir cá e entrevistar um gruísta aí ó, bacana demais hein Pra nós saber a história de outro gruísta aqui dessa região aqui ó, ia ser muito bacana Quem sabe um dia nós não consegue um contato aqui Aí a ponte baixando Ó, encontrando uma parte com a outra, tá vendo? É, agora vai abrir agora Abriu o sinalzinho Tá aqui, os carros fizeram uma fileira até lá embaixo Até no final da ponte ó Olha aí, a fileira de carro Até o fim da ponte E é isso moçada Vamos que vamos, se não o sinal vai abrir Foi só eu começar a buzinar aqui Começar a buzinar Sai da frente motoboy doido Sinalzinho vermelho Mas já fica de olho aqui ó Esperar aí a cancela abrir E é isso moçada, aqui nós estamos aqui na ponte de Leixões Deu pra vocês terem a visão aí da ponte Foi bacana, hoje tá passando aqui mesmo na hora que a ponte fechou aí Foi mesmo bacana Aí vocês tiveram a noção, entendeu? Sempre eu tô passando pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Nunca peguei ela fechando Hoje já deu pra pegar aqui a visão dela fechando Foi muito bom Foi bom que vocês já viram aí como é que é Quando abrir eu vou esperar um pouquinho Só pra vocês verem que ela cancela ali abrindo Vou puxar um Olha lá, a cancela abriu lá E abriu pra nós também Aí ó Tá vendo? Os pedestres já começou a andar E é isso moçada Vocês viram aí ó Abertura da ponte de Leixões Mais uma curiosidade aí pra nós motovói E pra todos os inscritos aí ó Olha aí do lado de cá Tá vendo? Olha o tanto de gente andando aí Tá vendo? Acabou de abrir do lado de cá também Os carros tudo arrancando Aqui cria uma fila enorme de carro Entendeu? Toda vez que a ponte fecha Cria uma fila enorme de carro Mas depois rapidinho O trânsito já flui E já tudo corre bem Aí ó Já começa tudo a correr bem Um minutinho já tá tudo funcionando Cinco estrelas E é isso moçada Mais uma curiosidade Vamos que vamos Rapaziada Outra situação bacana Que aconteceu comigo ali agora Tava andando ali de gás ali Aí escutei um barulho Da polícia né Uma pinta polícia Aí eu Cadê a polícia? Eu olhei pra um lado Eu olhei pro outro Eu até pensei que era uma blitz Aí quando eu olho pra frente Um cara com um pedaço de pau na mão Fazendo um barulho da polícia Vão aliviar qualquer desse cara Vamos que vamos Olha o homem aí ó Que veio vai apitar Vou parar aqui Pra vocês irem apitando Pera aí Deixa eu ver algum carro O cara tá com um pedaço de pau na mão Como se fosse um Olha lá Como se fosse um Um pedaço de pau mesmo Tem coisa pra segurar e tudo Eu vou parar lá perto dele Oi companheiro Bom dia Tudo bem? Tô vendo o senhor apitando aí Fazendo aí uma pinta polícia Eu falei Cadê a polícia? Eu vi o senhor apitando aí Fazendo um barulho da polícia Eu falei Cadê a polícia? Eu olhei pra um lado Olhei pro outro Não vi Eu não sou a polícia Mas pertenço a uma associação de deficientes Deficiente? Ah tá E aí o senhor Ah Andou com colete e tal E agora só Que me roubaram com o chapéu Tenho que pedir Outro à junta Ah roubaram o chapéu do senhor Do Ah Mas também E agora Vou comprar um bastão Mas eu tava vendo Mas eu tava vendo você com um pedaço de pó ali na mão Falei assim Nossa Que isso Isso Não Aquilo que eu quero experimentar Não De jeito nenhum Não quero levar com esse pó não Não Aquilo dá pra ter um Um dia desse Deu numa bacia devagarinho Deu uma palada em alguém Com um bastão daquele? Não Foi numa bacia Numa bacia? Ah Bateu numa bacia Bateu numa bacia Bateu numa bacia Bateu numa bacia Foi logo Quando me assaltaram a casa Sim O Cântaro tantas vezes A vir à fonte Aí as um dia vai lá ficar Ah Pois é Entendi Entendi Assaltaram Assaltaram a casa do senhor? Pitaram na cabeça não Mas mataram na partida Um braço de partida Ah Mas o senhor fica pitando aí Os carros Mas o senhor por exemplo O carro que vem aqui Vai virar pra direita O senhor tá pitando Pro carro passar pra lá Pra cá Tá controlando o trânsito? Não custa nada Pra você Mas eu quando apitou Pensei que era polícia Deixa eu ver Deixa eu ver o trabalho do senhor Pode ir Pode ir Deixa eu ver Muita saúde Pode passar Tem que ter espaço Ah sim Deixa eu ver o pau do senhor Deixa eu ver o pau do senhor Deixa eu ver o pau do senhor Deixa eu ver o pau Nossa senhora Deixa eu ver Ih rapaz Isso é pesado É pesado Se quiser experimentar Não, não Não quero experimentar não Obrigadinho Mas aqui eu vou dar uma Será que eu tenho que comprar o bastão? Quando comprou o bastão Vai dar uma paulada Não, mas Eu vou pro instar a polícia Sim Isso é proibido É pra legítima defesa Legítima defesa? A polícia não faz nada Tenho que ser eu a atuar Pois é, olha Estou entendendo Se a polícia não faz O senhor faz É ou não é? É isso aí Tenho participações em casa De roubos que me fazem em casa Sim Eles não resolvem É como eu Se apanhar o sujeito em casa E agora eu tenho que comprar umas algemas Vai comprar algema também? Mas olha Você anda com dois apitos Dois Você tem dois apitos? Deixa eu ver Ah Dois apitos Olha a polícia anda com um Você anda com dois Você é prevenido mesmo Parabéns É isso aí Falou Até logo Tá bem, tá bem Falou Deixa eu ver ela pitando Pera aí Vou, vou, vou Tá bem, tá bem Vou esperar aqui pra ver o senhor pitando Eu quero ver ela pitando Ó Tá bom Até logo Tá vendo galera É o É o É o É o senhor agente É o senhor agente comunitário É moçada Ele ia tá fazendo o trabalhinho dele aí Ajudando o trânsito Mas o mais engraçado Que é o pedaço de pau Que tá na mão ali Então imagina eu Que vou fazer minha entrega Correndo ali De gás atado Paro ali Em cima daquela placa ali Que eu não podia parar ali Pra conversar com ele, né Mas eu parei pra entrevistar ali O agente comunitário Aquele agente comunitário ali Galera Se eu parar uma toca ali agora Errado Em cima daquela placa Proibido parar e estacionar Vocês imaginam o que ia acontecer Ele ia me dar uma paulada daquela ali Pra eu aprender A não parar no lugar errado É isso rapaziada Mais uma curiosidade aqui no trânsito Que apareceu que eu nunca vi A primeira vez Situação bacana aqui Olha pra vocês Nós estamos aqui no cruzamento Isso é uma média de festa Eu vou virar à direita Entendendo Mas toda vez que você estiver Virando uma rua à direita Sempre no cruzamento Tem uma passadeira Tem uma faixa de pedestre Entendeu rapaziada E pode ter um pedestre Aí ó Essa setinha aqui Laranja piscando É pra ter atenção com isso Vou virar aqui agora Tem uma faixa de pedestre Entendendo Tem que tomar cuidado Porque quando abre o sinal Pra gente Abre pro pedestre também Tá entendendo Naquele caso ali não Naquele caso ali Tava fechado pro pedestre Mas tem sinal Que abre pra gente arrancar E abre pro pedestre também Tá entendendo É aí que é o problema Aí que acontece Muita gente arranca E não conta que abriu pro pedestre E quase atropela o pedestre Então gente Toma muito cuidado Quando vocês estiverem Um cruzamento Quando vocês arrancar E tiver Logo à frente Se tiver uma passadeira Falou gente Uma faixa de pedestre Então cuidado Vamos que vamos Na próxima dica Rapaziada Pra quem quer seguir em frente Aqui eu tô numa Na avenida circunvalação Aqui se eu for em frente Eu vou manter nessa mão Ou à direita Agora eu vou virar à esquerda Eu tô aqui no cruzamento do Amiel Vou virar à esquerda Sentindo soma média Tá entendendo Se eu fosse ir pro porto Eu virava à direita Lá na faixa Lá na terceira faixa O que acontece Eu aqui ó Vou virar à esquerda Tô dando pisca pra esquerda E o sinal tá aberto aqui Pra vir pra esquerda Como pode ver no vídeo Olha lá Os carros também tá virando Pro lado deles Igualzinho aqui ó Todos os dois igualzinho Só que o problema Nesse cruzamento aqui Eu vou mostrar pra vocês Eu vou lá na frente Fazer o retorno E já volto a mostrar pra vocês Eu tenho que desligar aqui Porque se não eu vou ter que ir lá na frente Voltar fazer o retorno Demora Então eu vou desligar E quando eu estiver na ponta lá Eu ligo de novo Pera aí Estamos voltando Um carro do lado direito A direita Quando você estiver de carro Fazendo visita Vocês nunca vão entrar Nessa faixa direita Entendendo Quando vocês Vê essa faixa bus Vocês não entram nela E aí tá vendo Tem um ônibus aqui ó Tá vendo Essa é a faixa dos ônibus O que que acontece moçada A moto pode andar na faixa do bus Entendendo As motos podem andar aqui ó Tô andando Entendendo Tem um carro parado aqui Mas o carro é da polícia Entendendo Aqui ó É um carro da polícia espanhola Aí beleza Tô andando aqui né O que que tá acontecendo aqui Nessa parte nossa aqui do Do andar de motoca aqui Nessa parte do bus Tá vendo esse cruzamento aqui agora Aqui ó Logo a direita aqui ó Esse cruzamento Os caras vêm com o carro Eles vêm com o carro Do lado esquerdo Igual aquela carrinha tá ali Andando ali agora Dando o piso que vai dar direito Tá vendo Às vezes eles não dão pisca A gente tá andando Com a moto aqui ó Eles viram na sua frente De uma vez rapaziada Então o que acontece Eu vou dar pisca E vou sair pra esquerda Que eu vou Ir direto Aí o que acontece rapaziada Às vezes a gente tá andando De motoca ali Naquela faixa E Esse pessoal Eles entram na gente Assim na frente da gente De uma vez Porque eles não tão contando Que tem uma moto ali Às vezes Eles perdem Aquele ângulo do retrovisor E viram na nossa frente E já vi motoca Batendo no meio do carro Então o que acontece moçada Eu também já assustei várias vezes Mas eu como já tô alerta Eu já sempre tô de alerta Porque é muitos anos Assando frango aqui no trânsito Então é moçada É muitos anos Assando frango no corredor Então Eu até hoje Não tive acidente no corredor Por causa disso Porque eu tô sempre de alerta É muita experiência Entendeu rapaziada Então Eu não vacilo Então o que acontece Pra quem tá vindo aqui Um motoboy Cachorro louco Chegar doidão no corredor E ir andando Nessas faixas do bus Cuidado Cuidado com os carros Que for entrar Pros cruzamento Entrar à direita Eles vão te dar uma fechada Entendeu Muitos não Muitos faz certinho Dá pisca Olha e tal Mas tem muitos Que nem olha Chega virando E o que chegar virando Você vai enfiar debaixo do carro Entendeu moçada Então vamos que vamos No próximo ponto No próximo ponto É aqui ó Vi um autocarro Que é um ônibus Veio de lança Aqui assim rapaziada Nesse Onde que eu tô aqui agora Aqui ó Vi um autocarro de lança Subindo aqui Eu vim daquela Lá da esquerda ali ó Entrei na frente Do autocarro moçada Então o que que pega Eu vou lá fazer o trajeto Vou voltar pra trás Só pra mostrar pra vocês O que que aconteceu Naquela esquina ali Falando aqui ó Eu ia descendo aqui né Aí ó Vocês vão prestar atenção Eu vinha de gás aqui assim né Eu vinha de gás 22 de dezembro Dois dias do natal Muita entrega rapaziada Muita correria Onde é que aquele carro Tá virando ali ó Tinha um ônibus parado ali Um pouco antes aqui ó Tinha um ônibus parado Eu vim de gás Passei atrás do ônibus Não olhei o trânsito Virei de uma vez Nesse cruzamento aqui Olha É Nesse dia Eu pensei que nesse dia Eu ia pro saco hein Eu vi o ônibus de frente Olha pra você ver Olha pra vocês verem a imagem Igual aqui ó Ele quer virar aqui à esquerda Nós tá fazendo certo Mas só que eu fiz errado Tá entendendo Eu passei atrás do ônibus E virei pra lá Aí que foi que eu Causou o acidente aí Com a minha motoca E deu perca total galera Deu perca total aí na motoca E Nesse caso moçada É O vacilo foi meu Entendeu Vou mostrar pra vocês a foto De como ficou a motoca Depois Depois de tudo E é isso moçada Pra finalizar aí então É Sobre a história aí Do instrutor de trânsito Moçada É isso aí ó Vou falar pra vocês Onde é que eu formei Eu formei no trânsito De Belo Horizonte É Eu formei como motoboy No trânsito de Belo Horizonte Moçada E eu estou aqui ó No rala rala Olha que motinha bonita Rapaziada Linda 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 Moçada É o seguinte É Então a dica foi essa aí Que eu dei pra vocês Aí das placas Do trânsito aí Onde você tem que tomar cuidado E Não tem muito segredo não rapaziada O trânsito aqui é tranquilo demais Entendeu Não tem nada a ver Olha Quase que o motoca Dá uma batidinha E ainda tá errado Ainda pensa que tá certo Porque O carro tá certo aí O cara já ia bater na traseira do carro E pensou que o carro tava errado O cara tava dando pisca Tava parado E ele que veio panguando Entendeu É Ô companheiro Quase que você dá uma arranhada na moto Quase Quase que você dá uma batidinha Quase que dá uma encostadinha Pois é Ainda bem cara Não pode arranhar essa menina não Tá novinha Tá novinha É até uma pena encostar ali Porque os caras batem ali Bate pro lado e cai pro outro E já era Essa é a 600 não é? É a 07 700? Ah Ah a 07 ok Tá Já tô completizada já Usada mas quase nova Ah mas é linda linda Essa aí Essa dá pra curtir Essa aí dá pra O que é uma usada Essa aí dá quanto? Tá pra ir 6 mil Uma usada dessa Tá pra ir 6 mil 5 e 200 Ah mas tá linda Tá nova